E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Não copia o flow, lá de puta de Paris Não copia o flow não, animal, você passa mal, você fala até que você é o curulau Só que nessa você se fudeu, sabe você não entendeu Só que eu sou o monstro, o corpo da corra é eu Sua rima não ecoa, pega o chapéu pra moedinha, cê me entrega uma rima boa Acho que não, você se fudeu, cê enfrentou eu Porque brigar comigo é que nem desobedecer em Deus Mas travou, não entendi, ou foi dentro de sedentor e inovar, responde Livi Saiba que, daqui ata Foigue Mando na Improvisação Com Guilau dentro de São Paulo Nunca fezbadão Rímas em 3, 2, 1, de láo Eu não travei Ah, não travei o round, isso aqui foi só um scratch Ah, do DJ Aderedze, cê se fudeu Não travei, cê que travo Agora cê manda o seu Porque eu nem vi um flow seu Isso daí foi em Scratch Calma, então escute Foi em Scratch Scratch É KX, Scratch, Bandicoot Cê não entende que rimando agora, cê não sabota Scratch, Bandicoot, só que a banda, Brennus Corta A banda, Brennus Corta, dita, queira, vaga, barra, fruta Bate na sua cara, não importa, grita, unga, unga, cê não pode aqui Isso não é o Detroit, tá achando que eu sou Prado Eu sou mais forte da Norte E é mais fraco que a Leste, então meu bem-vindo Bagulho é louco, agora cê se pode O suporte quanto atalho te satisfa, são Detroit Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Em meu solo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado não, mas que você fica nas coxas Depois dessa batalha cê vai sair com a cara roxa Manda punch e vai dar assim, mas contra mim Falta força Com certeza eu tô sabendo cê não faz R.A.P. E o cara do V.A.N.O.R.T. é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Mas não vai ser eu tô bem forte Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vim rimar comigo e você vim que eu tá com a sorte Cê vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte R.A.N.O.R.T. 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 Pite dar um pitte irmão do gato de bota Mais calma aqui 27 Manu Agora eu vou te assassinar Você é o teto você é o chão Você é tudo na rima Hoje você é só o chão Por isso que eu vou pisar em cima Não Se aqui não Falou até do Muck Faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente Pra te levantar nem 10 anos malhando Mas assim também Tá ligado, nega agora, eu gosto bem Só que sem maldade, você não representa essa cultura, satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Com certeza eu respeito quem é meu oponente, só que você sabe que a batida você sente, fala que eu cheguei com decorada, deu pra ver que no verso você mente. Essa boca você evoluiu, por isso que você caiu, arrasta minha placa eu tô de robozão, tô dando fuga nos seus tios, só que você tá ligado que eu vou responder, eu falei de moto moto, mas não foi a moto que eu queria entender, tu paga pra ver, se acha que só você é foda, só você quer a bonzora, e é por isso que hoje eu te dou um nocauto, você vai embora na lora, ei! Ela é a zebra, por isso que o Black D é a regaça, você é a zebra, eu sou a dote, nada de costa que o jacarabraça. O jacarabraça, esse é o legado, falou que eu sou filha de polícia, você vai ser cobrado, se você falar essa mentira, por isso que eu sou a louca, você falou que eu sou foda, eu não falei, saiu da sua boca. Eu concordo com você, só que o Black D se acha foda, relaxa que você não precisa dizer, você tá ligado que o meu verso é o lema, e é por isso que eu rimo no tema, o freestyle boda não é lema, se eu tiver polícia somente tem algema. Só que você acha que eu ligo pro que você fala, o meu rimo com certeza na batida é bala, o que você fala de mim não é um problema, eu ligasse pro que os outros falaram eu não tava até hoje na cena! Quer fazer blow? Cê nem para, só que o Black tá o pote, Eu cheguei e cê saiu de pinote Não adianta, parceiro, o Black Nude a calote Cê tá atirando rima, foi na sua testa, headshot Você sabe que na batida da minha mano cê não aguenta no freestyle Se você quiser eu ensino, vou começar a line Falou muito, só que não aguenta no freestyle Fez muito flow, mas esqueceu da bandline Você que falou que tá atirando rima, e eu respondi Então não adianta, parceiro, você não é inteligente Não vai subir o QI, cala sua boca, fica brega que te para Você tá ligando, mano, que eu sou uma rima rara Você falou que tá atirando rima, então pega aí Esse speed mais rápido que tua bola Não leva a mão, cê me tirou falando que eu sou uma cadela Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas Cadela na quebrada, tem as crié responsa Você é um arrombado, não passa de amigo da onça Aê, faça um favor, mano Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá atirando Porque sem maldade, vai ser vacilação Se eu te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão O trampo do Adão, você é um cachorro e tá merecendo osso Cê quer falar de onça, cê tem bafo de onça Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso Aê, pega a construção que eu faço Vou limando, né meu mano, esse é o argumento Você quer falar da bochecha, você é magro Quando você foi cagar, foi parar o encanamento Isso é batalha de sangue, você pra cagar, só cagar no tanque Aê, não me leva a mão, sua rima é errada Marquizinho tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água Agora eu mato esse MC, cê é tão magro Se você cagar mais, você vai sumir Tá inserçado, pupila dilatava Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras Nada a ver, você que desanima Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima Quando eu rimo, você tem que tá esperto Meu parceiro, vai embora mais cedo Tio Lala aqui é certo É certo porque não acabou Sinceramente, mano, você não apavorou Cê tá ligado que eu não sou cênico Eu ganho folhinha, você só vai ganhar papel higiênico Cara, melhor que você, que não tem nem o que fazer E meu parceiro não teve a resposta Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer Vou limpar a cena, começando por você Vamo tirar esse bosta Vamo tirar esse bosta Vamo tirar esse bosta Ele quer falar, mas ele não tem resposta Quer falar de cagar, então não deserda Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda Viva! Eu não me perco por nada, parceiro Sem fazer todos os papéis E quando você tá no campo Cê sai do banco pra parar nos meus pés Você tá ligado, se apanha pro Prado Porque você é o revés Nossa diferença, cê joga por tu Eu jogo pelos outros 10 Vamo ter o campo inteiro Tô correndo de janeiro a janeiro Vai achando que cê vai me brecar Eu que controlo o tabuleiro Tá ligado? Que agora o Prado te deixa na chama Nesse tabuleiro você é um peão Eu fiz a roda e fiz a dama Eu sou o peão, meu mano Eu não sou o rei Porque o rei não vira humilde Eu sou ridice, eu sei Cê entendeu, meu mano? Sua rima não sai ilesa Cê pode ser dono do tabuleiro Que o basque chegou e ele virou a mesa Entendeu? Família, tá suave Ele grita mais, mais Cês sabem que esse cara aqui não é sagaz Quando rimo cê presta atenção Porque eu não grito igual esse otário Ele fala alto, óbvio Eu falo baixo o que é necessário Eu falo alto que tem que ser falado Você tá ligado parceiro Agora se apanha pro Prado No jogo das cadeiras tem que ter jogo de cintura Na batalha de rima tem que ter jogo de medula Então vai fazer a cirurgia Da miga pra ver se você manda uma rima bom um dia Meu mano, cê não tem de qualquer fita Fala alto qualquer um fala Até o cara da pamonha com o megafone E o cara grita Caralho é que? Mas cê tá ligado Que você tá por viu Eu falando alto consegui ser Um dos melhores do Brasil E você tá achando zoado Enquanto eu acho isso incrível Cê não gosta da voz do Prado Faz favor e aumenta o teu nível O meu nível eu já aumentei Ô meu mano, cê sabe que a caga que você passou Que parimentei Ô meu mano, cê maldade Cê não sabe qual que é a fita Ele tem que ficar gritando Eu sou foda, eu sou foda Pra ver se alguém acredita Que bom que tá todo mundo acreditando A única pessoa que não tá gostando É quem tá reclamando Suave? Pra mim tá tudo bem Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também Eu não preciso gritar que eu sou foda Meu mano, só a minha presença espela tá com igual você se incomoda Ele rimando assim Meu mano, olha assim Caralho meu mano, imitando o cara Achei que o Johnny não podia vir Ô Cerveza Cerveza Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasflow HD rapaziada Tamo junto, é nóis Falou